Música Fala galera YouTube, beleza? Aqui quem fala, eu sou o Viet, tiro pro alto que eu cheguei E estamos aqui de volta, merda Melhor chamar um taxi Olha lá um taxi Ô taxi, ô Opa, pode jogar mal lá atrás, vai pra onde? Hum, pera aí que eu vou ligar pro meu irmão aqui rapidinho Não, de boa, de boa, pode ligar aí Só avisa que o taxi vai se tá rolando aí, beleza? Suar, suar, vai indo pro centro aí Atende Alô? Jack? Mano? Jay, é você? Sim, sou eu, cara, surpresa Claro, mano, você não me liga faz oito meses, mano É, eu tive que ter uns problemas aí Ah, tá, entendeu, entendeu Mas e aí, como você tá, velho? Tô bem, cara Tô em Los Santos aqui Que? Como assim, você tá aqui em Los Santos? Voltei de Vicicite, cara Já tô em um taxi, já Ah, nossa, que bom, cara Então, você tá morando aonde? Eu tô no bairro de East Los Santos, por quê? Pera um momento aí Por quê? Tá vindo pra cá? Ô, motorista, passa pra East Los Santos, alguma coisa assim Vem cá, tá vindo pra cá? Sim Então, beleza, então, mano Tô te esperando aqui, beleza? Tá, falou Falou Ah, East Los Santos, a famosa área dos balas Eita, é mesmo? Sério? Sim, pelo jeito, algumas coisas não mudam, né? Tchá, né? Ah, e o que você tá fazendo em Vicicite, cara? Ah, eu trabalhava com carro, sabe? Ah, tá Então, galera Tamo aí com a nossa DSLona Prometida A DSL aí, não por glória, aí Trazendo aí pra vocês São três partes, tá? Não, três DSLs, né? Mas por enquanto só vou gravar umas partes aqui Então, vou gravar aqui pra vocês o DSL 1, 2 e 3 Aí que o cara mandou aí pra mim baixar Daí eu baixei aí pra nós Vamos lá, né, galera Sintam a história na pele Olha, te dou estranho Deve ser aqui, valeu, parça Nada não, parça Te devo? 45 Jack 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 Jack, você tá aí? Aqui atrás Tá, cara doida Jack? Merda, balas Ô, você viu meu irmão, Jack? Tá falando com ele, maninho Que, Jack? Mano É, ué, sou eu mesmo Acredito, mano Isso é um bala Ah, é, né? Isso aí Que merda Vem, chega aí Bora pegar meu carro Pera aí, caralho Caraca, tô vendo um tiroteio legal aqui Mano, que porra é essa, véi? Na moral Meu carro, ué, gostou? Nossa, claro Amei Muito legal, cara Adorei Da hora Cala a boca Eu odeio seu sarcasmo Eu vou dirigir, tá? Que eu não confio em você que se pana na cara da ideia É o flow, cara É o estilo, mano É o estilo Mano, eu dei o seu senso de estilo Entra aí Vai, dirige Tá, calma Então, galera Tamo aí com a nossa DCI prometida aí Vou fazer aí pra vocês Ahn Não vai ser tipo mó zoeira, né? Nós vai comentando Vamos fazer, tipo Olha lá o bar dos balas Aí o nosso amigo aqui vai comentando A Lossantos inteira, né? Aí, suave Então, né? Lembra desse grigio? Lembro Quando nós eram as crianças Mamães traziam aqui nos domingos, cara É, bons e velhos tempos Porra, buguei ele Uou Legal, nem vi o hospital Polícia É polícia, cuzão É polícia, cuzão Ah, eu ia falar que eu não peguei Que merda Oi, aparei direitinho Ai, que treta pra pegar esse negócio Controla Eita, porra, tio Caraca, acessa minha arma Acelera, cuzão Calma, caralho Mano, pra que arma, velho? Que que é isso? Cê é louco Sai, 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 sai Mano, calma, velho Nossa, mano Meu Deus, Jack, cê me deixa muito nervoso, velho Na moral Nossa, mas tô falando calma desde 1900 aqui, mano Esse aí dizem que é o novo estágio de eventos Fala que cê pode apostar e participar em competições, maluco Wow, bitch Meu Deus Get out of the way Aff, eu não tô enxergando direito com essa visão não, gente Meu Deus Tá, vai Nossa, quebrei o carro inteiro Mas tudo bem, vai Então Como vai a vida aí, Jack? Ah, vem, corrida, né? Que é, Los Santos Gangue Trabalho desonesto aqui não falta E nem me pergunto se tem corrupção, cara Nós somos muitos dirigidores, galera Cê é louco Sai, caralho Sai, caralho Nossa, não cheguei ali Cheguei Isso aí é um, dizem, né? Que é um depósito do exército, cara Mas mesmo ninguém vem soldado aí, cara Vai, tio Vai, tio Vai, tio Vai, vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, tio Vai, tio Vai, tio Vai, vem Vai, vem Chegamos Isso aí é nosso armazém A gente guarda os bagulho, tá ligado? É Chegamos aqui no next checkpoint Boa noite Beleza, bora Chegamos Chegamos Nossa, cara, valeu Aí, volta pra casa que eu vou comprar umas coisinhas aqui, beleza? Nossa, mano, na moral Meu Deus, Jack Jack é muito fora da lei, galera Que merda, hein? Beleza, né? Então, galera, tô trazendo aí a DSL Já falei trezentas vezes, mas eu vou falar de novo A DSL não por glória é muito foda, muito foda, muito legal, ó Para de atirar em mim, seu bosta Sai Pega a metralhadora Ô, Jack, cadê você? Ah, depois vem aqui no armazém próximo da estação Ritch, beleza Pra quê? Só vem, mano Então tá, né? Beleza Beleza, então, né, galera Conhecemos aí A... Ai, como fala? Conhecemos aí a... É... Litz Los Santos aí Que a gente ficou fora por um tempo E depois se reconciliou aqui Fodamente Só que a gente viu que... O cara tá com os balas, né, parça? Não pode ficar com os balas Balas é feio Chegamos, galera Parece que ele mandou a gente vir aqui na biqueira Chegamos na biqueira Chegamos na biqueira, parceiro Poder do ferro, galera Vamos ver Jack, você tá aí, cuzão? Bound Jack Ué? Então... Vamos ver aqui Cara... O cara lá falou que tem de 40 a 55 missões Então é bem legal, galera Vamos ver O que que você tá fazendo, véi? Tô treinando, porra Ah, legal Ô, cê sabe como se usa um ferro? Ah, bem mais ou menos Uma coisa que você diga Nossa, que era profissional, mano Mais ou menos, por quê? Então prova, cuzão Não distúrbio as garrafas também, mano Vai Ah, isso aqui Bom Fui, esse é o meu maninho Não, vou subir muito Aí, ó Eu sei o que já Ai, cara Não sei, não sei o que já sou É de dois, tem outra Como assim, cara? Como você vem me virar? Ah, tá Que negócio Que da hora Uma, nossa, que tornei daqui De boa De boa, Jack Eu te disse Eu sei usar o ferro Bora ver então Chega aí, segue aí Onde? Eu sei o que Eu sei o que O que você quer subir ai pelo amor de deus vei Chegamos finalmente, ta até te suei aqui Então você acha que consegue instruir essa van ai de boas? De boas mano Se liga Boa cara mano, parece o Hitman Merda, nossas drogas Ali ó, fora da porta que fez isso Vamos até calar mano Começou o drama da missão cuzão Headshot Peguei E você Hitman, vai pra casa, te vejo depois Beleza Headshot Matar todo mundo aqui galera Que bagulho ta doido Headshot Morre tio Gente eu vou morrer, corre gusão Espero que vocês tenham gostado ai da DSL galera Que bagulho é doido mesmo mano O autor ai ele tinha me pedido por isso que eu gravei ai pra vocês Mano, foda, achei da hora até agora É tipo uma Sabe as missões de GTA Tipo tudo storyline Tudo certinho Tipo você tem que fazer uma missão Ai uma liga a outra, ta ligado? Só que aqui essa missão são feitas pelos fãs de GTA E são A missão, tipo pra fazer a missão Caralho essa daqui Não tem muito recurso mesmo né Mas Fica meio legalzinha né Espero que vocês tenham gostado ai Acho que é só isso né Aquele beijo Que abraço E aquele bai Se inscreve em seus bolos